Em nenhum dos três evangélicos que a gente vai ver, ninguém mencionando o nome dela. E você precisa ficar atento para aquilo que eu estou liberando aqui não está. Tem hora que o nome não vai ter evidência. O que vai ter evidência vai ser o que Jesus vai fazer. Não tem nome, só tem problema aqui. Mas a história dela está sendo registrada. A história dela está sendo lembrada. A história está sendo pregada. E quer que eu te diga uma coisa? O legado se constrói com história, não com nome. E eu tenho uma profecia para liberar para a vida de alguém aqui que veio me ouvir. As próximas histórias que vão ser contadas, tem a ver com aquilo que Deus está preparando para você viver. Eu vou melhorar para você entender, é culto profético. Eu vou entregar uma profecia para esta igreja. As próximas histórias que vão marcar o Brasil. Que vão marcar essa terra. Vai haver com a tua história. Se fosse você, ficava ligada. Porque Deus está vendo alguém aqui. E está dizendo, a tua história vai ser lembrada. Vai ser referência para alguém.